Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um programa da Sua Super TV. Nesta semana, Filipe Pedrosa nos abandonou mais uma vez. Mas, como diz aquele velho ditado, quando os gatos saem e os ratos fazem a festa, aqui estou eu de volta, no sofá vermelho, e com a companhia da Bruna Carmona. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Tudo bem com vocês? Tudo jóia! Então vamos lá, pessoal, adiantar o que vai acontecer na próxima semana nas principais novelas da Globo. Em A Vinda Brasil, por exemplo, o bicho está pegando para o lado da Nina, porque depois de ela infernizar a vida da Carminha, agora é a vez da vilã Loura infernizar a vida da cozinheira. E muita coisa vem pela frente, pessoal, porque a Nina, inclusive, vai chegar a ser presa. Tudo por causa da armação da Carminha, com o Max. Novidades também tem outras vindo por aí, né, Bruna? Isso mesmo! Essa semana estreia Lada Lado, no dia 10, que é a nova novela que vai entrar no lugar de amor, Eterno Amor. A história promete ser bem bacana, os figurinos estão bem bonitos, vale a pena prestar atenção. Pois é, e é nessa novela, pessoal, que marca o retorno da Camila Pitanga nas novelas da Globo. E tem também o Milton Gonçalves, que é o nosso entrevistado da semana, que falou um pouquinho desse papel, sobre a carreira dele. São 47 anos de TV Globo. Muita coisa, não é, Bruna? Bastante! Muita coisa bacana. Além disso, tem tudo o que vai acontecer em Cheias de Charme, porque o Conrado, ele vai tentar agora pedir o perdão ao pai dele, o Otto Werneck. Depois de ter aprontado muito com o pai, ele vai pedir o perdão, vai vender o cavalo dele e vai devolver o dinheiro que ele desviou da empresa do pai. Então, muita coisa também bacana pro ouvir em Cheias de Charme. E o Super Belo da Semana, Bruna? O Super Belo dessa semana também tá super bacana. A gente tem a participação especial da Letícia Silva, que escreveu pra gente uma matéria sobre o Hair Fashion Show. Ela esteve lá e trouxe pra nós todas as novidades do desfile, né? Pois é, e é nessa festa também que teve a Xuxa. Ela marcou presença lá, já com o novo visual também, que você já deve ter visto na telinha, né? Teve também a Cláudia Raia, a Sophie Charlotte e a cantora Vanessa também. E o Super Internet também dessa semana tá bem interessante, né, Bruna? Bastante interessante. A Letícia Silva também escreveu pra gente sobre a moda do Mussum, Boteques Negates. Pois é, pessoal. Aquela modinha que tá no Facebook, na internet, o pessoal falando a língua do Mussum, tá bem bacana. Nessa matéria, ela utiliza os personagens da TV, que tá com a cara do Mussum, seria mais ou menos isso, né, Bruna? E a Nina virou a Nines, a mãe do Cinda virou a mãe do Cindis. É bem interessante, bem divertida essa matéria. Acho que tá super bacana essa edição, hein? Pois é. E além dessa edição da Super TV, você confere também a coluna do Luiz Cabral, que é o nosso editor, e as outras, Por Onde Anda, que tem a Patrícia Marques, né? Vocês não devem lembrar dela, o Trem da Alegria, e também tá falando muita coisa bacana. Muito, muito legal. E a próxima edição da nossa revista, que sai na outra semana, uma edição especial de aniversário da nossa revista. Então, se eu fosse você, também aguardava a próxima edição e aguardava as nossas novidades. Eu concordo plenamente. Então, compra dessa semana e já fica esperando a da semana que vem. Pois é, fique atente e grudadinho na gente, pessoal. Então, até a próxima edição do Super TV. Até mais.